Meus amor, bom dia pra vocês, gente do céu, olha isso aí A gente tá dentro do carro, tá com quatro ferragens aqui em cima Vindo aqui pela rua de baixo, aqui pra levar pra casa Porque o Tony precisava dessa ferragens aí E essa ferragens só vai, só ia no caso amanhã Nem sabia o dia certo que ia Aí ele resolveu vir pegar na loja Olha isso A gente tá apavorado, como é que o material de construção aumentou, meus amor Como que tá caro Aí, às vezes, você vê a pessoa demorando pra fazer uma obra Porque não dá pra fazer rápido E, Tony, vai devagar Nós tô passando perto de um monte de carro bom O Tony tá batendo ali, pensando que o carro vai buzinar O carro não tá buzinando Nós viemos por aqui pra poder... Ih, se eu fosse você, dava uma parada Não, não, não cai não E amarrava uma na outra Vocês tão vendo, meus amor, balançando aí É porque essa rua aqui é um lugar que tem menos gente Dá uma amarrada, Tony, vai ter que parar Vai ter que parar pra dar uma amarrada assim Não tem jeito não Vocês viram, meus amor, como é que o negócio tá feio aí Pra amarrar Tem que amarrar uma na outra Deus me dê, vão ter que soltar Nós vamos ter que soltar pra ver isso Nós estamos numa rua aqui Que passa gente, mas passa menos Aí o Tony tá parando aqui pra dar uma amarrada Vem uma moto ali Tá passando por aí, Tony Uma moto, tá? Pelo seu canto aí, ó Passou a moto pra lá O Tony tá amarrando Mas acaba que você não tá amarrando Onde tem que amarrar Bom, o Tony falou que amarrou aí Vamos ver agora Vamos ver agora como é que vai ser Pera aí, Tony Deixou entrar Vamos ver agora se vai melhorar Se não melhorar Ui Se não melhorar a gente para de novo Porque aqui a gente tem que ir devagar Se não Aqui nessa rua de baixo aqui, gente Tem muita fábrica Tá vendo? Não tem muito buraco Não é tanto não Aí, ó, gente A rua é assim É na parte de baixo aqui, ó Tá vendo? Aqui Essa parte aqui de baixo Que nós estamos passando aqui Que eu estou mostrando pra vocês É um lugar que na época da enchente Acabou tudo Isso aqui é lagoa Acabou tudo Então, hoje em dia As pessoas usam esses lotes aqui Pra fazer fábrica Oi, Sashusha Conhece a gente Mas ele tá meio esquecido Ele conhece nós Aí o pessoal tá fazendo muita fábrica Aqui na parte de baixo, ó Fábrica de tudo Fábrica de ferragem Fábrica de um monte de coisa Aí na parte de baixo Pra aproveitar os terrenos também Senão não tem como aproveitar Acabou que a gente saiu Essa parte da manhã Pra resolver um monte de coisa na rua O Tonho quis vir Pegar alguma coisa De material Aí nós viemos Demoramos um pouco na rua Vai chegar lá Já vai tampando Ah, é o buraco Tá sambando essas colunas aí É do buraco A gente tava pressando as telhas Meus amor Da coisa É Mas coisa não tá fácil não Pra pessoa construir hoje em dia Tá complicado Tem que parcelar Tem que procurar mais barato Ó Ó, vamos subir Lá em cima Eu mostro pra vocês Mais coisa Já trouxe uma ferragem já E já tão botando lá em cima Eu vim pegar o facão Facão que o Tonho tá precisando Pra cortar uns pau lá Então nós vamos subir Deixa eu ir no banheiro aqui rapidinho Lavar a mão Também Não sei se lá dentro tem água O Tonho desligou a água Porque quebrou um cano Caiu uma tábua lá de cima Vou lá mostrar a vocês Caiu uma tábua Que uma tábua Que ele foi arrancar lá de cima A tábua Arrancar da onde ele fez a cinta A tábua escapuliu da mão Desde que cai embaixo Do telhado Aí quebrou Caiu em cima da laje Da onde tá a caixa d'água Aí quebrou um cano lá E ele pegou o vedor lá Fiquei sem água aqui embaixo Como eu fiquei sem água aqui embaixo Eu tô fazendo outras coisas Tô indo lá pra cima Tô dando uma mão Tô fazendo Eles vão fazendo E eu vou ajeitando Pra obra ficar Uma obra limpinha Tá? Então nós vamos pra lá O Toi tinha dirigado a água da casa Agora vi Que tem água aqui na churrasqueira Eu acho que a água da churrasqueira Vem de outro lugar Eu não lembro mais A água da churrasqueira Vem de outro canto Então tinha água Que eu lavei a mão Que é horrível Você ficar com a mão suja Ai eu vou ver se o caqui Saiu a cica Pera aí Vamos ver se o caqui Saiu a cica Não vou abrir esse Vocês vão ver O que eu fiz nesse caqui aqui Esse caqui tá no experimento Esse caqui aqui Eu cortei ele Antes da hora Que ele tava duro Eu pensei que não tinha cica Eu cicatrizei ele de novo Eu colei ele Ele ficou colado Eu vou ver se ele vai madurar Assim fazendo curativo Igual faz em pessoa Eu acho que agora Já deve estar sem cica Eu vou abrir ele mesmo Pra vocês verem Ele tá aqui cortado Essa mancha aqui Que vocês estão vendo É cortada Vou abrir aqui Olha aqui Ele ficou cicatrizado Será que já saiu a cica? Eu vou pegar a faca Pera aí Vocês acreditam que eu emendei E ele deu certo? Tá quase sem cica de tudo Foi muito fofinho Já dá pra comer Aí eu tirei esse pedaço fora Que foi o pedaço que eu fiz a cicatriz Que eu cicatricei Eu vi os pontos Não tem jeito que tem um ponto Aqui ó Tirando aí Tirando Não estragou nem nada Você tá acreditando a isso? Cortei antes da hora Tava com cica Colei um no outro Ele cicatrizou Deixei madurar ali Botei mais álcool nele em cima Deixei Madurou normal Olha aí Olha isso aí Agora já tá pronta pra comer Vamos lá pra obra, gente Pronto Agora eu tô de olho aqui Do outro lado da rua Que olho eu não tô Que ele botou a cinta lá em cima Botando a cinta lá Ele e Pedro Botando a cinta Aí eu aproveitei Já botei lixo pra baixo Nós vamos lá em cima Botei lixo pra rua Tratei dos coelhos Arrumei que eles fazem Uma bagunça Depois eu vou mostrar Direitinho eles Pra vocês verem Faz uma bagunçada Aí eu arrumei Bonitinho Já tão correndo Tá solto lá no quintal Cercadinho Botei uns matinhos Pra eles E agora eu tô aqui Vendo o Tony Fazer uma mucada De coisa aqui Aí ó As colunas Que veio no carro aí O Tony já subiu Ele e o Pedro Subiu uma pra cima Ficou essas três aqui Aí lá em cima, gente Ó lá, meus amor Vai lá em cima Eu vou botar a câmera Pra lá que é melhor Ó lá A gente vai lá em cima Ele aí, meus amor Lá em cima Dá tchau pra eles Ó lá Tá ele e Pedro lá Nós vamos entrar lá As colunas tá aí Eu já mostrei Agora vamos entrar por aqui Vou tirar Eu gosto de tirar Eu gosto de tirar nos entulhos Conforme vai caindo o entulho Assim eu vou limpando Eles vão fazendo As coisas Eu vou tirando as bagunças Tem essa aqui, ó Debaixo Ah, vou botar essa chave Aqui dentro do carro Vou tirar esse tijolo aqui Que ele botou Apoiando pra essa calçada aí Já tá certo Já tá firme esse tijolo Vou tirar aqui do lado de cá Ele botou tipo a escora A tábua eu já guardei Agora eu vou limpar por aqui Eu não vou ficar aí não Debaixo não Deus me livre Ó, tem um pau rodando aí, hein Um pau rodando aí embaixo Pedro, Pedro tá Isso aí vai ficar bom Depois de arrumadinho Primeiro o telhado Primeiro o telhado Pra dar uma boa arrumada Se Deus quiser Dar uma boa arrumada Na fachada dessa garagem aí Primeiro tem que botar o telhado Que não adianta nada Arrumar a fachada Se não acabar vazamento de água Lá em cima botando o telhado Para de entrar água Por dentro da obra E a cinta Firma as paredes Que aí não dá risco Né? Não vai dar risco Fica seguro pra todo mundo Então vamos que Qualquer dia desse Eu tenho medo de limpar Aquele relógio Antigamente eu limpava Ele tá precisando da limpeza Vou esperar primeiro Ajeitar tudo Pra dar uma arrumada Dar uma limpeza Naquele relógio Relógio é perigoso limpar Mas tem que arrumar um jeito Não pode ficar sujo Toda escavelada No poço de gasolina O Tony veio botar gás no carro E agora nós acabamos lá Não tava dando nem pra mim gravar nada Lá na obra pra vocês Porque tava tudo escuro E o Tony tava batendo concreto E o Tony com o pé Com o pé tudo sujo aqui Com o sapato tudo sujo E eu meio aqui Porque pra botar gás Você não pode ficar dentro do carro Você tem que sair pro lado de fora Diz que dá problema A gente acaba se morrendo Tô esticado dentro do carro Se você colocar gás E ficar dentro do carro Então o pessoal não deixa O Tony tá aqui Abastecendo Tá vendo? E eu tô esperando aqui Na hora que acabar de abastecer Eu ainda vou comprar um negócio Ainda pra levar pra casa E depois que a gente vai Amanhã o Tony vai pegar Mais tarde na obra Porque hoje foi até mais tarde Um bocadinho Porque nós saímos Pra comprar ferragem Que vocês viram, né? A gente carregar aquela ferragem Então chegou bem tarde Porque foi até amarrar Em cima de carro Levar Aí demorou a beça Então só agora Nós estamos indo pra casa Só agora Vamos passar ali Comprar um negocinho Que tá faltando lá E vamos pra casa Olha o Tony ali Tadinho Tá quebrado Todo mundo quebrado, né? Porque a gente trabalhou bastante Nós ficamos lá Numa serviçalada O Tony tá todo bobo Trabalhando com o Pedro O Pedro é um menino novo Bom de serviço Meu amor Tranquilo O Tony fica em paz Eles trabalham bem em paz Vambora Meus amores Chegamos Chegamos do poço de gasolina Nós chegamos lá de cima da obra Nós dois sujos Bem cansadinhos Tá? Tá? Como vocês sabem Fiquei sem água O dia inteiro aqui Na cozinha Porque o Tony foi ver Um negócio lá Um cano quebrou Aí nós ficamos sem água O dia inteiro aqui Agora Já é de noite Agora eu vou Arrumar a cozinha Vou Fazer uma jantinha Vou fazer uma janta Junto com vocês aí Coisa simples E rápida Vou botar um arrozinho Ali no fogo Depois Que a jantinha estiver pronta Eu vou tomar banho Tá? A gente tem que ir lá embaixo Ainda Vamos comprar pão Porque eles estão no café Aí eu já comprei Pão Que eu deixei aí Eu vou ficar Por aqui Com esse vídeo Com vocês aí A gente carregou Carregou material Hoje no carro E Adiantou bastante Serviço lá em cima O Tony falou O Tony trabalhou Até mais tarde Um pouquinho lá Porque Já chegamos tarde Foi tarde para a obra Por causa Por conta de Por conta de Material que estava soltando Aí o Tony foi na rua Comprou o material Trouxe ele Fez o tampão lá em cima Eu vou atrás Desamassando o prego Que está amassado Para não ficar perdido Vai colhendo Para mim os pregos Até prego Que ele tinha no meio Das ferramentas dele No meio Dos parafusos Aí eu fui separando tudo E faz uma coisa Que precisaram Do meu celular Eu não estava gravando Muito movimento Do vídeo lá em cima Eles precisaram Do meu celular Porque o Ficou escuro E teve que usar Aí o Tony não fez Uma instalação para lá Porque eu não ia trabalhar Lá de noite Então eu não fez a instalação Lá para cima Tive que usar a antena Do celular Para poder clarear Lá em cima Então agora Vamos fazer a janta Vamos ficar por aqui Com esse vídeo Tá E daqui a pouco Estou de novo Aqui com vocês Um beijo Meus amor Aí meus amor A jantinha Que eu fiz Aí Sabe o que é isso aqui Não se incomoda Que não está muito colorido Não Que tem tomate Mas não está muito colorido Não É ensopadinho De aipim Com carne moída Aí Aí Eu sei que muitos de vocês Já devem fazer Essa comidinha em casa Mas quem não tem costume De fazer É uma opção boa Fazer uma carninha moída Ensopadinha Com aipim Com caldinho Com bastante caldinho Aqui vai um feijãozinho Também Se quiser Olha aí Que prato bonito Olha isso Vou botar feijãozinho aqui Pera aí Mas vou mostrar Mais É Mais assim Ensopadinho Coisa simples e gostosa Uma opção Para vocês fazerem aí Meus amor Gostaram? Essa aqui É a jantinha De hoje Tá? Aí O suco já tem pronto Ali